Olá pessoal, bem-vindo ao DetonaGeek, me chamo Felipe e vamos hoje para mais uma Gameplay. E olha só hoje, modo ranqueado, jogando aqui com Slobro, deixa eu botar aqui os itens nele. Slobro, vamos colocar o item de aumentar, ataque e velocidade. Deixa eu citar tempo de colocar o item do botão de ajetar, não deu tempo, então vamos começar assim mesmo. Eu ia botar o botão de ajetar, que é muito bom, né? Nos momentos críticos é melhor até do que usar uma poção, é melhor você fugir, né? É mais fácil fugir do que só recuperar um pouquinho usando a poção. Vamos para a parte de hoje, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vamos ganhar ou perder, perder ou ganhar, não importa. Vamos lá, é a minha primeira vez que eu estou jogando com Slowpoke, vamos ver como é que vai ser. Aqui diz para mandar pela linha, a indicada vai ser a linha de cima, né? Ixi, está todo mundo vindo para cá. Nossa, vou farmar aqui que é melhor. Aí todo mundo desce, agora desceu. É eu, hein? O pessoal não sabe para onde é que vai. Vou usar o jato de água, arma de água, water gun. Water gun. Vamos começando a farmar. Deixa eu aqui em cima. Opa, tem amigo aqui lutando, vamos ajudar. Agora não. Sempre que estiver vendo amigo lutando, vá ajudar, né? Porque é melhor do que ficar farmando se você está vendo seus amigos lutando. Vá ajudar, ó. Eu ganhei Surf. Vamos aqui, acho que aqui embaixo também tem mais pokémons para farmar. Tuturutu, vai Slow... Já sou um Slowbro, evolui bastante rápido. Nível 4. Gente, cadê esses pokémons aqui? Surf. Surf. Aqui embaixo. Não apareceu os Aldinhos ainda. Pronto, apareceu agora. Olha, olha ali. Olha ele dando mole. Gente. Saiu daqui. Suas peste. Surf. Opa. Ah, escapuliu. Olha, ele usou... Acho que o botão de ajetar, exatamente. Muito bom. Já estou no 20 dos pokébolas, eu queria depositar. Será que eu vou conseguir? Não. Na entrada está bem aí. Tem que ter perigo. Calma com ela. Pronto, meus amigos aliados chegaram. Vamos agora. Arregaçar. Vamos depositar as bolas. Está impedindo de eu depositar. Prontinho, agora vai. Não deu certo. Para eles, né? Para mim deu super certo. Vamos usar o Surf. Lá vem o Zerahora. Ai, 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 ai. Vamos usar o Surf. Nas combis. Estou escondido aqui nos matos. Ah, o Charmeleon está parado, gente. Não estava fazendo nada o Charmeleon. Nossa. Ai, meu Deus. Esses 9Ts estão dando trabalho, hein. O pessoal aqui está... Recua, recua. Ai. A Evissauro se foi. Opa, já dá para colocar as Pokeboas aqui. Opa. Opa. Colocamos mais. Recua, recua. Recua, recua. Vamos Surf. Toma o Surf. Isso, 9Ts. Recua. Usar o Telecinese. Ah, morri. Porque eu fico paralisado. Eu fico parado com luz assim, né. Eu não consigo movimentar. Dei mancada. Não era para ter morrido. Vamos lá voltar. Eu acho que o nosso time está dominando. Lá em cima, ó. Só para observar. Ai, gente. Estou aqui. Botando muito, ó. Ai. Surf. Olha, escondido. Matamos. Desgraça. O Surf do Slow é muito bom, hein. Ele ataca. Distribuiu mais uma zona deles. Aqui pelos matinhos. Olha, ataca. Saiu e o ataque ainda fica continuando, né. Tentei usar a Cinese. Olha o Venossauro. Ai. Esse Halseaur lá tira bastante dano. Deixa eu usar a Cinese nele para paralisar. Uma droga. Não deu certo. Ixi, muita gente morreu. Nessa hora aqui tem muita gente batalhando contra o mesmo Pokémon. Bom, usar a Cinese para... Talvez a Cinese para deixar ele paralisado. Enquanto ele recebe vários ataques. Olha só. Lá no minimapa avisa que o Rotom está disponível. Não tira muito dano essa Cinese, a Cinese. É mais para deixar o Pokémon paralisado. Mas também é ruim que eu fico também, né. Tem que saber usar com cautela. O melhor ataque aqui para causar dano é o Surf mesmo. Ó, e bom que eu posso sair enquanto o ataque continua. Agora o Grêmio Surf ficou mais forte. Vamos aqui, escondidinho. Ai, não vai dar. O que eu fiz aqui é uma doideira. A Jiggy ia conseguir colocar as bolas ali, gente. Foi um erro. Não devia ter feito isso. Esse negócio de querer colocar a bola mesmo tendo um monte de gente unida aqui não dá certo. Tem mais a perder do que a ganhar. Tem que ter cautela, cautela. Não sei como é que está o nosso placar. Se estamos indo bem ou se estamos indo mal. Está meio que em empate. A gente não pode cometer alguns erros. Vamos usar o Surf. Não deu certo. Vamos ficar aqui escondido. Vai escapulida. Tem que entrar em temquilo os matos. Vamos lá. Vamos lá. Peguei de surpresa. Ai, Jesus. Ui, raio de falar. Isso, Naintezu. Me ajuda aqui, ó. O pessoal aqui está querendo confusão. Ai. Ufa. Deixa eu recuperar aqui um pouquinho de dano. Vamos lá. Acho que eles estão aqui embaixo. Opa, tem um bem aqui. Vacilou. Agora ganhou o Telecinesis Plus. Será que a gente vai conseguir colocar a bola? Eu não sei. Estou com 27. Eu preciso ir com 45. Ai. Deixa eu usar meu Nath Move. Opa. Vou colocar. Todo mundo colocou junto. Muitos pontos. Muitos pontos. Acho que nós vencemos. 507. 287. Yes. Muito bem, gente. Olha só. Essa foi jogada com Slowbro. Ele tem uns ataques bem interessantes. Aqui na tela de Sinesis tem que ter muito cuidado. Porque você também fica à mercê de levar dano. Então tem que saber o momento bem certinho de como usar a tela de Sinesis. Vamos ver como ficou a review da batalha. Olha só. Realmente, como eu estava prevendo, estávamos bem igualzinhos de partes em partes. Eles chegaram até a ficar passando a frente. Mas graças aos ápidos, pudemos dar um salto lá para cima e conseguimos vencer com muita diferença. Que foi nos últimos minutos. Então os ápidos, realmente, ele pode mudar totalmente o placar do jogo nos últimos minutos. Aliás, no último minuto. E olha só que em primeiro lugar foi o Felipe. O meu xará com o Lucario. Muito bem. Então, pessoal. Olha só. Subimos de classe. Beginner classe 3. Então, gente. Se você gostou do vídeo e quer ver outras gameplays, outras batalhas e dicas de Pokémon Night. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Que vai ajudar bastante ao canal a crescer. Então, pessoal. Até mais. E bye-bye. E aí E aí E aí E aí E aí